Olá pessoal, estamos aqui com mais uma demo, dessa vez a Lost and Found Co, e deixa eu falar, eu já joguei essa demo, essa não, a demo desse jogo antes, e aí eu não iria gravar, só que de acordo com o Wholesome Direct, eles falaram que é uma demo nova, então vamos lá ver como é que tá essa nova demo, porque, na verdade, tiveram vários outros jogos que eu acabei vendo que eram a mesma demo, então vamos ver, esse é um jogo de achar mesmo, opa, é nova sim, isso não tinha, ah, um tutorialzinho, olha que legal, Aham, scroll, drag, aham, o que ela tá procurando? Vamos ver, senhora, o que você quer? Ah, onde aquele pato foi, hein? Ah, mais uma vez, não achei português Esse é o seu objetivo, ache para completar o nível Se você estiver preso, você pode sempre ir lá no topo, pra ver um hint Ah, fala sobre onde pode achar, isso aí foi uma coisa que foi difícil de descobrir Vamos achar o pato Ah, ele aqui Pronto Um tutorialzinho, uma coisa que eu não tinha antes Muito bom Aí você está, seu... Seu pato preguiçoso Quack Acho que ela sumiu, ela tinha que estar aqui, né Ué Ih, eles estão sumindo, meu Deus do céu Demo, né, gente, demonstração Era para eles aparecerem aqui, provavelmente Eles deveriam aparecer aqui, eu acho, certo? Mas eles estão desaparecendo Você sabe que eu não posso... Você sabe o que eu poderia fazer agora? Um belo pato assado Não Oh, meu Deus E acabou E acabou Do nada a música veio Não, por favor Não, por favor Não me faça um pato assado Pato Pato Se eu sou um pato, me deixe em paz Pato, acorda Acorda Onde estão eles? Onde estão eles? Não se preocupe Deusa Eu acho que você parece bonita, sim Eu também acho, né, ó Dá para ver tudo Fofinha? Como é que você se atreve a me chamar de fofinha? Eu sou uma dragoa Ah, ok Um memorable mascot O que? Eu sou o boss aqui, não a mascot Onde estão eles? Eu quero ver eles Ok Então, por favor O que? O que? O que? Surpreendido, pessoal? Eu quero fazer isso Para eles O que diz ele diz? 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 Eu não tenho dinheiro, lembra? Ah, tem um storm mode Olha que coisa linda Vamos lá Ah, uma criança Hihihi So cute Ah, lá vai Olha Olha aqui Foi uma criança que chamou a gente? Oh, meu Deus, Kenta Cadê tu? Oh, vocês são de verdade Eu achei que esse Ah, encontro essas coisas Fosse uma piada Pode esperar Você está me dizendo Que essa criança Nosso cliente Será que Será que eles estão sumindo Porque eles têm que abrir Fechar a boca E se mexer E aí Isso está dando algum conflito Talvez porque Eles são supposed To ser animados E abrir a boca E tudo Há um conflito Ou algo Oh, Jesus Você fala com ele, então O que você está procurando? Snacks Vários Não, calma Vocês querem esse aqui, né? Ok O que é isso? Oh, meu Deus Sim Olha Tem pessoas que eu posso ajudar Oh Dá para falar com alguém? Deixa eu falar com alguém Oi Atum O que é isso? O que é isso? O que é isso? É só uma ratolina O que é isso? Experiência Acorde essa criança Acho gato Grande preto O que é isso? Que fantástico O que é isso? Não 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? e um Oi 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 e aí Que medo O que que está acontecendo? Não tem nada aqui dentro Levou um susto Vamos voltar Vamos fingir que nada aconteceu O que é isso? Oi, tudo bem? Olha que linda Eu tenho que acordar uma criança? Mas que criança Tadinho Ah, essa criança aqui Acordou Bom Eu acho que já foi tudo aqui os opcionais Então preciso achar Há um pouquinho Ah O que é isso? Não Não Oh, Deus Eca O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah Ah, que legal Que legal Ok, então Algumas Juju Algumas Algumas coisas que estão glitching Aqui, ó Um outro Juju Preciso de mais um né? Isso aqui também? Não Não Tem alguma outra coisa que está glitching aqui? É É Aparecer sem cor E está dando glitch Onde será que está o terceiro Juju? Ele é Ela obrigada Ela vai se mantiver Tira Tira E Tira Diva Ah ia ser Tira 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 Ah, ela deixa num display? Aqui, ó Eu queria saber o que mais poderia ser um Jújo Oh! Isso aqui vai cair a qualquer momento, né? Oh! Oh, sou eu! É eu! É eu! É eu! Olha! 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 Ele falou que vai cair! Vai cair de onde? Aqui! Cadê o outro Jújo? Ele precisa estar dando glitch Né? Ai, que bonitinho Aqui! Ah! Pronto! Só está liberado esse mês Peraí! Esse aqui? Só disponível esse mês Tem várias stars aqui Stars, stars, stars Oh, criança! Cadê? Esse mês só Olha! Tá lindo, rapaz Eu acho Aqui Aqui? Ah, estava no calendário Yay! Achei tudo Nossa, eles realmente mexeram na demo O demo é muito, muito diferente O demo é muito diferente Ah, não acredito Eu achei tudo Não dá certo Não dá certo como conseguir Bem E aí 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 Ah, ele queria levar pra amiga dele no hospital, vou chorar Ah, depois que termina, você pode fazer os opcionais Ótimo, muito bom Isso é muito bom Depois que você terminou, você pode fazer as opcionais Algumas portas não estão fechadas Hum Opa, nova quest Ai que bonitinha, haha, isso é tão lindo Capitão? Ah, tá Ah, eu me lembro que essa fa... Opa Meu box Então aqui, muito obrigado por me ajudar Minha irmã tá muito feliz Ai, que legal Oh, Kenta Tem gift, né? Cadê o gift? Qual foi o meu gift? Olha Olha Ai, que coisa fofa Vai ter como dar clear save, vou dar na 1 Ah, requests Pera, tem o story Eu posso fazer... Eu vou fazer os stories primeiro Que vai ser 2, 3 E ainda tem mais 2 requests ali Renovate Ah, esse é mais bonito O que eu fiz? O que eu fiz? É esse Aham Ok Olha, uma graça isso aqui Pronto Que lindo Ficou uma graça Vamos na história Vamos na história Já vi que eu vou ficar muito tempo nessa demo Eee, tem muito mais coisa Nossa, tá bem mais nova mesmo Muito mais coisa pra fazer Muito bom Esse lugar tem 3 andares Só pra avisar Eu fiquei mó tempão perdido nesse daqui Olha isso Vou ter que achar o Bruce primeiro, né? Se eu não me engano, ele deve estar No segundo andar Ele aqui, ó Ué? Ué? Pera aí Vamos fazer as opcionais Marque o local Acha todas as As chips Acha uma popstar Lendária Acha Jujus Olha quem tá aqui Olha, eu aqui de novo Ih, pinguizinho Ai, às vezes é legal Ficar apertado aqui Isso aqui é Jujus Sean, deixei Um, 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 um Ai, às vezes é legal Aja, junto Ah, jujus Ah, eu vou morrar Um, um, um Alejo Tau 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 攝ar Vai vomitar, meu filho? Uma criança, uma criança! Olha aqui de novo O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Meu Deus do céu, a famosa Pop-Tar O que é isso? Eu tenho que achar Juju, não é? O? Juju 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 Eu estou fazendo todas as opcionais primeiro Tem que achar mais Juju Aqui, olha, ele tem que deixar eu entrar Juju 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 A cara dele Ah Ah Treasure Oh Ok Eu tenho que achar as outras ovelhas. Jú, Jú. O que eu passo para ver aqui dentro? Apoie o artista local, como? O artista local, cadê? Aqui! Ah! Tá, 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 tá. Mas três sheep e três Jú, Jú. Sheep? Onde eu posso encontrar sheep, sheep, sheep? Onde? 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 Não tem sheep aqui não, né? Olha, olha a senhora, tudo bem? O que houve aqui? Onde? Onde? Jú, Jú? Não. Oh, sheep. Será que eu não acho uma parece outra? É assim que funciona? Vamos lá, vamos começar. Você vai olhar uma praia para vê-lo. Tem que procurar embaixo? Aqui. Olha quem é que fez. Ah! Loucura, loucura. Quem é você? Titão de campeonato. Tá no segundo andar, não? Aqui. Peter. Tinha! 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 Pam, 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 pam! Pam, 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 pam! Hã! Ah! Está aqui, está aqui. Está aqui, está aqui. Está aqui tem que ir para o Whitebeard. Ele estava... Rival Cincinnati School Eu vi esse rapaz Aqui O que? Meu Deus Desculpa Onde estão as peças? Eu acho que é assim mesmo Você acha uma chip, aparece outra Acho que agora mais uma apareceu Quando você encontra uma parte, você tem que encontrar outra Depois Cadê onde ficaria a quinta? Hum Hum E não tem nenhum chip aqui não, tá tudo bem, então vamos lá. Hum, esse aqui, esse aqui na frente do Bruce Barr, então, o Dorner aqui, na frente do bar do Bruce. Jú, Jú! Olá, 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 olá. Quem é Bruce? O Bruce não é esse aqui? Ah, na frente do bar do Bruce. Onde que tá? Ah, Frank left it somewhere in front of Bruce's bar. Ah, vai ter a sudden call to the poor guy. Aqui. Tá, agora tem que dar pro Frank. Ele aqui. Oh! Não! Não! Ué. Cadê o cara? Parará. Deixou esse aqui pra gente e desceu. Bunny Lounge. Ela está... Ela foi encontrar um cliente importante. Oh, Luffy! Aqui? Aqui. Aqui. Ah... Ué. A bunny? Ah, só faltou uma大a. Aqui. Não, você deixou na mesa, então é na mesa Deixa na mesa para a gente levar, esse aqui tem um cara muito muito ruim, tem um cara muito muito ruim para cá Não tem Muito muito ruim, um cara muito muito ruim Seu amigo Espera, é o máximo que você pode conseguir Sim O que? Pomeranã, não, não, Pomeranã, errei Esse drink foi servido na mesa errada e aí esses caras estão fazendo uma confusão Ah, já sei quem são, só esse daqui Fiquei para o Luffy Não, a monkey da Luffy Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah 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 Oh meu Deus, Capitão Oh meu Deus, Capitão Oh meu Deus, Capitão Oh meu Deus, Capitão Ah, foi roubado Ah, vou roubar Tá, 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 tá Ah, agora eu tenho que achar as coisas dele, olha Isso aqui tá aqui Isso aqui Dá isso aqui Ou tá lá dentro Não Ah A pote Cadê? Eu vi a mulher Eu vi essa meia aqui Aqui pra cima Agora vamos pro negócio de cabelo Que isso, gente? Que isso, que isso, que isso? Tem bicho demais aqui Eu só preciso de um outro Um outro Uma mãe de hippie O que é que é uma mãe de hippie Foi bem seducido Ele foi seduzido Ele foi seduzido Hum 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 Ele foi seduzido por uma mulher Estante O que é que é que é que é que é que é a mãe de hippie Não tinha Deixar Um 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 Aqui, ó. Eu preciso achar mais um Juju. Ritsune. Ah, que coisa fofa. É, desculpa, mas eu não vou achar a Chips nem o Juju agora. Talvez quando eu comprar o jogo inteiro, eu jogue, eu faço isso. Porque eu acho que tem mais um da história. Ih, sintopeu. Aham, um novo requesto. Oh, meu Deus. Algas. Ah. Ah. Poppycats. Ah. Ah. Errei, hein? Oh, meu box. Ah. Ah. Tá, 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 tá. Mano. Uma graça. Eu adoro jogo assim. E a... A direção de arte tá lindo, lindo demais. Super, super jogarei. Apesar de ser meio ruim, eu super gosto desse tipo de jogo. Então... Até a próxima. Tchau, tchau.